Então e o touro? Vamos para o touro. Para o touro saiu o julgamento. O que é que significa o julgamento? O julgamento significa que as pessoas de touro vão ser julgadas segundo as suas ações. Ou seja, se praticaram boas ações, serão bem compensadas. Se não foram boas ações, depois serão... Terão um... Quantas pessoas estão aqui no signo touro? Vão ter o dedo? Ninguém! Subitamente os touros entraram na clandestinidade. Não há aqui um único touro? Fugiram todos, fugiram todos. Oh Helena, fala que... Falámos em ações boas e más fugiram. Ações boas e más fugiram. Eu não, eu não, eu não. É um ano muito bom para passarem a análise toda a vida, portanto todas as suas ações, tudo o que têm feito, principalmente neste ano de 2010. No amor vão procurar mais estabilidade. São pessoas que devem descender mais com o parceiro, devem ver mais o lado do outro, não serem todos que não serão mais tolerantes, porque é assim que uma relação vai para a frente. Nós temos que ter tolerância, compreensão e tem que ser mútuo, senão não conseguem nada. Eles são muito determinados, querem muito defender os pontos de vista deles e depois a coisa não dá certo. Portanto, este ano aconselho-a que ouçam mais e ponham-se mais no lugar do outro. É um exercício muito saudável pôr-se no lugar do outro. Mas às vezes custa muito e descobrimos que o lugar do outro é tão desconfortável. Pois é, pois é. Pois é, mas costuma dar muito certo nas relações. É verdade, é toda a razão. Aí descobrimos até partes de nós próprios que nós desconhecíamos, não é? Uma maior compreensão, uma maior tornura. É um exercício muito saudável. Na saúde deve fazer o exame de rotina. Podem ter alguma coisa de saúde, mas não muito grave. Mas pronto, mas podem ter alguma coisa de saúde. Devem fazer um exame de rotina. As pessoas que estão doentinhas, vou pedir adeus por elas e vai correr tudo bem. Vá, vocês que estão nos hospitais, tenham força, está bem? Ou que estão em casa doentes, vai correr tudo bem, está bem? Pronto. E agora, vamos para o trabalho. Pode haver uma mudança muito, muito boa. Portanto, este ano é um ano em que pode haver, inclusivamente, uma promoção. Já sabes, esteja atento, dê o seu melhor e com certeza que vai ter a promoção que tanto quer. E podem ser, sem aumento. Mas, vamos ser positivos. Ok, mas se conseguirem o trabalho já é muito bom. Ah, nos dias dois, nos dias dois, já é uma vitória. Já é uma vitória. E o conselho da Maria Helena para si é o seguinte, este ano. Vou-lhe dizer o seguinte, meu querido e minha querida, quando é que você pode mudar a sua vida? É hoje, aqui e agora. Porque nós não temos mais nada. Não existe mais nada. As pessoas vivem muito, dão muita energia ao passado e ao futuro. Que não existem. O passado fica na nossa cabeça como um sonho. Se foi bom, foi um bom sonho. Se foi mau, foi um pesadelo. E o futuro será o que Deus quiser. Então, o que nós temos realmente hoje, o que é, Júlia? Nós temos agora. Só existe agora. Não existe mais nada. É impossível nós irmos ao momento em que este programa começou. É impossível... Não vai, querida. Não vou conseguir, claro. É impossível irmos ao momento em que o programa começou. É impossível irmos ao momento em que o programa vai acabar. Nós e a humanidade toda só temos agora. E se as pessoas se concentrarem no agora, com certeza que elas vão tornar o agora seu amigo. Porque o que acontece é que as pessoas tornam o agora seu inimigo. Tornam a única coisa que têm na sua inimiga. Tornam-se as suas principais inimigas. E é isto que eu quero deixar aqui para os todos. Isso para os Tornos e para todos. Para a gente.